Construir brinquedos e proporcionar alegria às crianças. Assim é o trabalho de um artesão que confecciona brinquedos decorativos em madeira no município de Sobradinho. É nesse local que o artesão José Geraldo dedica o seu tempo ao artesanato de madeira, construindo brinquedos e pequenos móveis. Máquinas agrícolas como trator, colheitadeira e carroça, além de pequenos dormitórios e salas, fazem parte dos brinquedos produzidos. Eu comecei a produzir brinquedos em madeira artesanal em 1975, quando eu morava ainda no município de Cachoeira do Sul, e relacionava meu tempo disponível nos finais de semana com o trabalho de uma empresa comercial que eu atuava. E desde então comecei a comercializar e produzir principalmente a linha de brinquedos. A primeira feira aberta que eu fiz foi em 2009, na cidade de Veracruz, quando eu recebi o convite para expor o meu trabalho, e dali para diante eu comecei a participar todos os anos e consecutivos, vários meses, alguns anos, com vários meses em feiras externas, em cidades fora, em todo o estado. A ematéria é sempre presente, porque foi através da ematéria que eu recebi convite para participar da Expo Agro, a Fubra, no Rincão Del Rey. E ali é uma feira de expressão de todo o estado, muito importante, que valoriza muito o trabalho do artesão. As feiras oportunizam a divulgação do trabalho artesanal. A Expo Agro Fubra, em Rincão Del Rey, Rio Pardo, e a Feira das Água Indústria, em nosso município, são alguns dos pontos que o artesão José pode comercializar seus produtos artesanais. Além disso, a ematéria possibilitou uma capacitação em artesanato durante três dias, patrocinado pela Fubra, em Santa Cruz do Sul, com a Design Fernanda de Porto Alegre, para que o artesão se qualificasse ainda mais. Em conjunto com o artesão, a ematéria incentiva as trabalhadoras rurais na atividade de artesanato, como uma terapia ocupacional e uma oportunidade de geração de renda. É muito gratificante tu ver o brilho do olho quando eles pegam o brinquedo, principalmente a linha retrô que eu produzo, relacionar um brinquedo que nem um trator, parecido com o do vô, do tio. Então isso aí é bastante gratificante, tu ver a alegria das crianças usando esse produto, que eu produzo. Tchau. 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 Tchau.